Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Frostpunk e eu tô com o jogo paralisado aqui que eu quero fazer um análise aqui superficial aqui da minha situação atual no mapa eu tô com cheio de madeira, o meu estoque de madeira já chegou no limite, eu tenho 4 carregamentos chegando 75 de madeira esperando, acampamento do náufrago mais 150, mais 50 e mais 75, então vai chegar muita madeira eles ficam aguardando, de saída eu tô enviando isso aqui, não importa a saída e esperando lá do lado de fora eu tenho uma equipe esperando pra construir eu tenho que fazer uma equipe pra cada um? Será que é isso? Isso aí sai caro, né? Tá, mas de qualquer maneira eu não consigo fazer nada porque eu preciso de 75 de aço e aço tá embaçado, eu não tenho ninguém recolhendo aço porque atualmente eu tô com a temperatura de menos 50 mas mano, infelizmente não tem jeito, eu vou ter que botar os negros pra trabalhar lá vou ter que botar os caras pra trabalhar lá, vou aumentar o turno pra dar 6 às 20 e vou meter eles aqui, vou gastar madeira aqui pra fazer essa pesquisa aqui que eu tô precisando de aço certo? Já liguei ali o calefator, a temperatura lá dentro tá fria e eu preciso começar a fazer uma pesquisa aqui que é dos calefatores avançados será que dá tempo de terminar? vamos começar essa pesquisa eu tô sem engenheiros aqui porque eu não tenho engenheiro disponível o que eu tenho de engenheiro tá tudo empregado em clínicas onde eu tenho engenheiro aqui disponível não tem engenheiro, tá tudo trabalhando nas clínicas eu tenho 40 pessoas sendo tratado caramba eu não tenho espaço pra mais gente pra ser tratada e eu preciso, sabe do que? eu preciso promulgar uma lei que é casa de cuidados eu preciso promulgar essa lei aqui essa lei aqui ela vai me dar a casa de cuidados e a casa de cuidados vai ficar com os doentes graves e com os amputados se eu não me engano e aí vai livrar espaço pra tratamento porque esses 4 aqui eles estão ocupando leito esses 4 aqui, se eu não me engano eles ficam ocupando leito não, eles estão em casa esses 4 aqui estão em casa indo comer não, eles ficam ocupando leito mesmo tá vendo? eles ficam ocupando leito e isso não é legal pra minha situação atual tá faltando rua aqui fazer umas ruas aqui estranho aí, pronto e... bom, acho que é isso, né? e vamos dar uma olhada como é que tá aqui a minha situação atual eu tô com a benevolência... ah não, aqui é... aí benevolência média com o pessoal dos náufragos vamos nos comunicar com eles até que eles podem nos ajudar solicitar 5 trabalhadores eu não preciso de trabalhadores eu preciso de engenheiro então manda madeira obrigado e vamos ver como é que tá com o pessoal lá hum... comunicar manda comida manda aço também ah, mas eu preciso de comida obrigado hum... bom já tô fazendo a pesquisa e vamos começar como é que tá aqui a situação da madeira tá ok eu tenho 24 pessoas livres pra trabalhar vamos colocar 10 aqui pra coletar mais carvão tem gente trabalhando aqui tenho 14 disponíveis sem fazer nada é... infelizmente a pesquisa tá tá tomando uma paulada aí por causa disso será que eu consigo terminar essa pesquisa? até a... deixa eu ver como é que tá o turno aqui deles se eu for aumentando esse turno aqui ó só pra tentar fazer essa pesquisa dos calefator eu... aí, assim tentamento aumentou eu quero tentar fazer isso tirando os engenheiros daqui colocando aqui vamos ver se vai dar tempo vou remanejar aqui um pouco de engenheiros 7 pra se tratar e vamos acelerar vamos ver no que que dá ó 21 pra ser tratado ok vamos ver o que esses caras querem relações difíceis eu e nosso pessoal no acampamento do Náufago está reclamando que a população local está deixando os inquietos tem dúvida esses ex-presidiários eu falei que trazer ex-presidiário não era uma boa ideia são ótimos trabalhadores o cara elogia acabei de falar mal mas eles também são bagunceiros rudes se irritam facilmente adoram exibir suas habilidades o que nossos engenheiros acham particularmente irritante ah está tendo problema com os engenheiros então beleza então eu gostei desses caras deixa eles aqui vamos lá acelera 27 35 de aço 43 59 eles vão trabalhar ainda eles vão trabalhar até as 22 ih caramba problema no aquecimento das casas vamos aquecer algumas casas vamos aquecer todas eu tenho que aquecer 9 casas em 2 dias ou eu tenho que aquecer 19 casas em 24 eita não peraí é isso aqui calma assegure papapá toleráveis nas casas e agora eu gasto esse aço pra fazer o negócio lá eu faço eu tenho 2 dias né eu vou fazer o que eu tenho que fazer lá fora nós encontramos um acampamento e os corpos dos membros de uma equipe de batedores um dos nossos reconheceu seus amigos que desapareceu durante a grande tempestade aparentemente após perderem contato com nova aparentemente após perderem contato com nova londres eles construíram um acampamento para esperar o tempo melhorar nós gostaríamos de enterrá-los adequadamente e para isso vamos precisar de um pouco de madeira humildemente pedimos sua permissão hum tá vai pode usar madeira eu estou com madeira sobrando já foi? um de três ah beleza não gasto nossa que beleza eu sei que gastava ok beleza volta pra cá é aí mano deu tempo de fazer a pesquisa pra abíssimos ok agora eu vou tirar os engenheiros daqui vou tirar os engenheiros daqui vou colocar eles de volta na clínica pra tratar os cara aí boa acelera o plano de trabalho não vai até as dez ah vai até as oito viajando aí aí todo mundo sendo tratado beleza a equipe tá chegando ah mas de qualquer maneira eu vou precisar de setenta e cinco de aço por que que essa rua aqui não tá o que aconteceu com essa rua aqui o que que esses cara quer acampamento do náufrago nós conseguimos obter acesso ao carvão durante o processo seu pessoal encontrou um registro contendo as nossas sentenças a maioria das pessoas foi condenada por crimes irrisórios sobre sobre novas e duras leis criadas para fomentar a mão de obra barata mas acontece que também há incendiários e assassinos entre nós ah não diga o registro não menciona nomes apenas números de identificação mas acreditamos que isso seja uma coisa boa nesse mundo nós podemos dar uma vida nova para todos e por isso pedimos que vocês destruam os registros não nós precisamos encontrá-los ou sim vamos perdoar e esquecer mano esses caras aqui estão dando madeira pra nós tá ligado tipo vamos fazer vista grossa que a gente está no final do mundo entendeu não vamos eu preciso construir um negócio pra colocar madeira ah legal preciso de aço 20 de aço aço é uma porcaria mesmo aqui né depósito de recurso beleza tá esperando lá mas eu não tenho aço né é nossa 75 de aço pra cada um mano como é que está minha baixa e baixa não consigo enviar nada consegui enviar carvão e comida anda e aqui eu consigo ah aço esses caras aqui é aço mano dá licença então acelera vamos lá 7 doente 8 doente 9 doente e está longe ainda de 12 doente epa ai as casas pera ai pessoas putz pra melhorar eu preciso de aço mano vai vamos ter que usar o aço pra fazer as casas acelera 6 amputados ai 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 agora que os primeiros milionamentos estão concluídos vamos construir algo que beneficie os dois assentamentos estabelecer uma rota segura entre nós agilizaria e garantiria a segurança das trocas prevenindo o encalhamento das remessas na neve se você construí-la nós poderemos enviar remessas de madeira a cada dois dias hum vai ficar automático ok uma rota para o acampamento do Naufra ai mano putz mais 3 ai lascou vamos construir mais um algo de recurso aqui pra começar a guardar essas madeiras logo e vamos continuar pegando a madeira aqui liga aqui tem alguém sem aquecimento? porque os caras estão ficando doentes tá ligado o aquecimento aqui ameno aqui também tá ligado tá vendo esses doentes acho que é das casas é das casas mano olha lá as casas como é que tá a situação Marcelo presta atenção porra mano você também viu um baita do prefeito vamos lá barracão aí um só deu pra fazer um acelera 18 de aço pra eu melhorar a pegada do aço tem que fazer essa pesquisa aqui 30 de aço vai valer a pena 6 34 começar aí beleza acelera eita vai cair mais a temperatura ainda eu tô achando que a temperatura vai subir mas vai descer mais o aquecimento e assistência médica do nosso assentamento melhoraram mas nossos médicos dizem que a subnutrição ainda causa muitos males ok vamos ver o que eles querem vamos enviar alimento pra vocês vamos colocar vocês em contato acampamento do náufago ficará satisfeito acampamento do náufago ficará insatis não satisfeito 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 por favor não fiquem satisfeitos esses caras tão mandando pra nós a madeira então por favor olha aí aqui ó livro das leis eu quero casa de cuidados e agora eu tenho que construir a casa de cuidados quanto custa? 5 de aço olha aí que merreca põe aqui a casa de cuidados pra liberar a vaga aí mano acelera mais casas ah você tá zoando que já é 18 horas já os caras não querem trabalhar não vamos fazer mais um beleza todo mundo tem barraco isso aqui é casa? é barraco? é tenda? barracão beleza ele tá dentro do aquecimento? ah ele tá fora do aquecimento tá fora do aquecimento esse mardito acho que eu vou fazer será que eu vou precisar de mais casas depois? me deram spoiler né já me deram um spoiler já muito obrigado viu pelo spoiler tava jogando calma e tranquilamente e me avisaram que vai ter eu vou ter que lidar com a grande quantidade de gente chegando na base vou colocar isso aqui vou colocar aqui aí eu consigo construir as casas apesar que aqui não tem muito espaço né mano eu devia colocar isso aqui mais pra cá aqui tem bastante espaço eu vou construir aqui e aí eu vou remanejar aquela casa pra cá se eu desconstruir agora vai dar ruim né deixa rolar mais um pouco acelera vai construir as casas aí vai mano aí ó promessa cumprida casa de cuidados hum aqui madeira né ou não madeira aí 409 de madeira agora esses caras vão voltar a pegar madeira eu vou conseguir guardar tudo acho que é mais fácil pra fazer contato com os caras aqui do lado de fora né é aqui é mais fácil benevolência média comunicar preciso de ajuda manda comida obrigado e vocês aqui benevolência média manda lá o carregamento pode nos ajudar precisamos de madeira mas melhor thank you preciso fazer muita pesquisa ainda acelera aí tá diminuindo o número de doente ó deu bom é verdade eu tenho que usar esse cara aqui pra fazer mais um posto lá fora né quanto custa pra fazer mais um 50 de aço tá beleza acelera poderia estar melhor mas admito as coisas estão melhorando aí tá vendo o cidadão de bem aí mano agora sim quanto eu preciso de aço 75 né pra fazer o próximo lá então beleza vamos acelerar pra pegar a próxima agora 45 53 o pessoal tá se curando eu preciso pôr alguém aqui na casa de cuidados não cabe 20 pessoas acho que é melhor eu dar uma melhorada melhor eu dar uma melhorada ó isolamento do posto militar beleza peraí peraí pô tô fazendo besteira se tem 13 sendo cuidado então eu não preciso de tudo isso de engenheiro nos postos médicos posso voltar os engenheiros pra cá aê olá Marcelo o que vocês querem últimos ofícios senhor uma das nossas pessoas em fontes termais morreu e os locais querem usar seu corpo como fertilizante como é de costume opa sua casa suas regras tenho um dos amigos do falecido na linha alô senhor eles querem transformar o frank em adubo esses doentes senhor por favor não os deixe fazer isso eles vão ficar ofendidos mas que se danem os seus sentimentos envia o corpo pra casa ou dê o corpo pra eles mano desculpa mas sua casa suas regras né então o corpo é dos caras pra quem assistiu o waterworld aí lembra né morreu viradubo peraí peraí eita não vai dar tempo de transformar as condições nas casas toleradas o que aconteceu eu achei que eu ai mano tinha que melhorar a temperatura das casas em um grau não deu não deu falhei falei miseravelmente ah claro promessa quebrada tá na cara conseguiu o isolamento do depósito militar em cima da hora só que ele vai tá frio agora né por causa do eu preciso melhorar a temperatura dessas casas aí mano próxima pesquisa casa casa vai aço mano eu acho que eu vou começar a melhorar a parte da enfermaria que se eu não me engano a enfermaria ela gasta o núcleo de vapor mas eu acho que os caras não morrem né acho que o cuidado é mais é mais cuidadoso opa tem o aço já pra fazer aqui ó estamos felizes em relatar que tudo ocorreu como planejado beleza continuar é isso que é relatório é assim que se faz um relatório tudo certo e acelera a fome a fome chegando gente pede recurso pede recurso eita benevolência baixa ixi mano tenho que mandar recurso pra esses caras aí chegaram lá será que é melhor eu esperar dar 75 de aço e construir a última posso cumprir mais uma lei mas eu acho que não tem mais leis aqui interessante pra mim no momento acho que não tem mesmo não seis amputados que eu poderia fazer gente eu preciso de comida e eu só consigo comida e tome menos 60 agora ok 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 liga aqui se precisar aqui acabou acabou a madeira desmonta a casa está congelada mesmo aqui vou desconstruir ela vou fazer aqui 8 horas da manhã o pessoal vai voltar a trabalhar 75 de aço vai acelera 51 dá pra construir mais um andame dá pegaça aí 75 preciso terminar isso logo falta segura será que eles vão mandar comida agora então esses caras aqui eu vou mandar eles pra cá eu não vou fazer isso aqui agora que eu não tenho recurso vou mandar eles pra cá pra mina das crianças eu quero ver o que esses caras tem pra mim opa cutscene tipo de construção fez um ótimo trabalho agora podemos enviar carregamento de forma segura esses transportadores novos são mesmo uma maravilha da ciência será que vem comida aí? porque eu tô precisando confirmamos que uma rota segura entre nossos assentamentos foi estabelecida com sucesso ela irá nos permitir responder rapidamente a emergências e nos dará tão necessária sensação de estabilidade a partir de agora enviaremos carregamentos de alimentos crus a cada dois dias para vocês aí aí é disso que eu tô falando é disso que eu tô falando pesquisou a enfermaria o que eu preciso agora? poucos doentes a comida acho que eu tô com a benevolência média comunicar pode nos ajudar? precisamos de madeira eu não preciso de trabalhador eu preciso de madeira mano se tivesse engenheiro eu aceitava eu pesquisei enfermaria falta aço acelera aí enfermaria eu posso pôr essa enfermaria não pega em nenhum lugar aqui opa não pega aqui e lá local de fixação inválido vem aqui vai aí acelera 12 de madeira 20 de madeira 28 de madeira um cemitério escondido senhor nosso pessoal fez uma descoberta perturbadora preparando um local para estabelecer um posto de coleta eles seguiram um rastro pela neve que os levou ao fundo da floresta congelada lá eles encontraram uma clareira com cerca de 20 sepulturas em uma delas repousava um chapéu de capitão nosso pessoal acredita que a tripulação do navio tenha sido enterrada aqui presumidamente pelos habitantes locais não falar sobre isso no acampamento ficar satisfeito contar outro não esquece isso aí isso aí ficou no passado preciso começar a pegar núcleo de vapor acelera tô louco vai 10 engenheiro peraí mas tem uma pesquisa que mata isso aí né é isso aqui enfermarias empregarão menos pessoas é isso aqui vou fazer acelera eu preciso de 50 de aço pra fazer a próxima pra fazer a próxima expedição aí vai pra lá espero que seja mais barato pra fazer essa aqui viu mano porque tá muito caro média comunicar estamos com problemas precisamos de comida obrigado vocês baixa então não tem não tem ideia com vocês por enquanto e acelera maluco tá começando a apertar o negócio eu tô com dois trabalhador disponível acelera ou não chegaram lá é 75 mano é muito caro velho vou ter que começar a pedir é não madeira eu não posso parar de pedir tá porque agora o que eu tenho de madeira é isso aqui o que eu tenho de madeira ó o povo doente vai esquentar agora chegou lá tá chegando comida oh é isso aqui ó ae ae posso comunicar tem que voltar na base pra fazer a comunicação né ae chama na ideia aí mano mina das crianças obrigado por estabelecer interposto comercial agora podemos ajudar um ou outro por favor mais uma coisa estamos com problemas carvão madeira aço opa opa muito obrigado muito obrigado muito obrigado vamos lá vamos comunicar com esses caras que eu gostei deles benevolência média com esses caras madeira thank you e vocês benevolência média comunicar comida eu podia pedir aço mas mano eu preciso de comida não posso ficar vacilando não apesar de que eles mandam comida de dois em dois dias benevolência baixa já que esses caras vão começar a aumentar porque eles mandam aço vou gastar 50 de aço pra pegar aço de volta mas eu acho que vai valer a pena acho que vai valer a pena e vamos acelerar ae esquentou tá garantidíssimo eu vou tirar agora esses dois daqui zero não dois não um só né porque agora eu posso mandar cinco pra cá ficou mais barato deixar os caras na enfermaria o certo era eu trocar os postos médicos por enfermaria vai núcleo de vapor em cada enfermaria 61 69 77 obrigado nem vou ler se deu tudo certo se deu tudo certo o relatório tá ok vamos lá o que eu preciso pesquisar agora vamos ver tudo bem tudo bem isolamento da assistência médica o que o inventário de enfermaria faz enfermarias irão curar pessoas 15% mais rapidamente acho que eu preciso de mais aquecimento viu mano e 5 de aço acelera 6 vamos dar uma melhorada nessas casas aí vamos fazer mais um andame aí esses caras já estão trabalhando com o túnel estendido a gente tá acabando o tempo aqui ó 5 dias pro confronto não tinha visto isso galera descontentamento subiu bens perdidos senhor uma de nossas famílias está reclamando que as suas heranças trazidas de Londres mano não tem herança não tem riqueza eles viram dois homens do acampamento do Náufo perto de onde moram e exigem que você tome uma atitude imediatamente eles querem que você mande esses homens de volta para expulsos descontentamento cair lá levemente acampamento do Náufo ficará insatisfeito o descontentamento subirá levemente acampamento do Náufo é mano eu não quero ideia tá ligado tipo não tem essa de riqueza mano não tem não tem não tem a equipe de construção chegou ao local vamos deixar fazer 75 de aço de novo nice opa peraí senhor enquanto sondávamos uma rota segura para o acampamento do Náufo uma das nossas pessoas que caiu em uma fenda escondida uma das nossas pessoas quase caiu em uma fenda escondida nós checamos os arredores e infelizmente descobrimos que toda a área está cheia de tais perigos nós poderíamos erguer pontos sobre essas fendas para segurar a rota ou apenas assinalar esta parte como perigosa e esperar que as pessoas notem os avisos 40 de madeira minha madeira tá zerada hein mano vai fazer o que zerada não tá baixando muito rápido porque eu não tô mais pegando madeira ai meu Deus mais 75 de aço vamos esperar ok vamos terminar a pesquisa agora eu tenho as casas vamos começar a melhorar essas casas já agora não peraí tem uma pesquisa antes não tem aqui ó projeto das casas a construção das casas custará 10 unidades de madeira e 10 de aço com certeza mas sem sombra de dúvida e acelera vamos lá vamos tentar melhorar essas casas antes de finalizar o episódio olha aí olha aí casas congelando capitão pessoas se reuniram para protestar contra o frio em suas casas elas estão bravas porque apesar dos riscos à saúde provocados pelo frio você parece negligenciar o problema elas querem que você tome uma medida vamos aquecer algumas casas vamos aquecer todas as casas tenho 24 horas para aquecer 20 casas e aquecer não aqui ó 2 dias eu aqueço 10 casas tranquilo aquele esquema de político né aquele esqueminha de político vocês estão ligados acelerar e essa fome aí que não passa um doente grave por que tem um doente grave tem alguém que tá fora da área não né ó casa de cuidar a enfermaria aquecimento total esperando mas eu não tenho aço para fazer lá vamos comunicar eu tenho que enviar alguma coisa para esses caras aqui eu preciso do aço desses caras aqui ó vamos enviar comida para eles carvão e comida é caro hein mano os caras são caros galera morreu do que mano no dia 28 uma de nossas pessoas morreram por falta de tratamento não não é possível falta de tratamento não tem como não tem como cabe 20 pessoas na enfermaria não não bugou não não tem como esse cara morrer por falta de tratamento não eu não eu não eu não aceito acelera eu não aceito essa morte será que dá para pôr mais um andaime não ainda falta um pouquinho ainda 90 de aço aí fazer essa aqui logo para a gente sair logo disso aqui mano rota segura e agora esses caras fazem o que? ah acho que vai precisar vai pedir rota segura também para o para o para o bagulho aqui das crianças aqui então eu não vou tirar esses caras não vou tirar esses caras não vamos lá vamos acelerar vamos acelerar não vamos aí terminou o projeto das casas agora as casas ficou mais barato vamos ver se eu já consigo começar a melhorar essas casas já agora pessoas casas vamos lá acelera o que vocês querem? brincadeira de criança senhoras heranças perdidas supostamente roubadas pelos homens do acampamento do Naufel foram encontradas aí acontece que algumas crianças pegaram esses objetos para usá-los como adereços em seus teatros de marionetes as pessoas vão ficar sabendo disso cedo ou tarde devemos fazer o que sobre isso? pedir desculpa né mano? pedir desculpa ué pergunta? acelera mais um pouquinho 28 vamos lá casa pimba 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 e pimba eu acho que com isso eu consigo finalizar o pedido aqui de 10 casas né? e finalizar o episódio também beleza? então estamos indo bem acabou a madeira vamos ver se dá para pedir alguma coisa antes de finalizar pedir comida comida por favor obrigado lá fora lá fora que é mais fácil de ver benevolência média comunicar pode nos ajudar madeira ok e as crianças benevolência média comunicar pode nos ajudar aço aço obrigado espera aí vocês pedem aço vocês me mandam aço e vocês pedem aço não vocês estão com algum problema de logística aí não é possível um negócio desse não ok beleza finalizar esse episódio por aqui a gente se vê no próximo episódio valeu e falou